Estádio do Flamengo pode não sair do papel e um ex-dirigente do Flamengo esteve ontem nas comemorações, nas celebrações pela vitória do presidente Rodolfo Landim lá no Conselho Deliberativo que aprovou a compra do terreno do estádio que até ontem, até hoje, mais cedo era possível e nesse momento não está sendo. Mas enfim, esse ex-dirigente estava lá, comemorou, celebrou e está sendo muito criticado o Rodolfo Landim e o candidato dele, que ele apoia, o Dustin Diabrante, pela presença desse ex-dirigente no Flamengo. Então vamos ver esse vídeo que está polêmico e cheio de informação no Hype News aqui, Barbacast. Vamos lá! Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Barbacast. Eu sou o Rafael Cotto Barba e hoje a gente vai falar sobre a presença de um ex-dirigente que está levantando muitas suspeitas e, enfim, muita gente está criticando o Landim e o Duns por estarem com esse cara e eu vou explicar por que ele está sendo criticado. E também, a notícia mais importante do dia é que o leilão do estádio do Flamengo pode não acontecer mais e o Flamengo pode não ter mais o seu estádio caso isso permaneça. Então a gente vai falar tudo sobre isso nesse Hype News e peço para vocês ficarem comigo até o fim do vídeo porque tem muita informação. Antes eu vou indicar para vocês um presentaço aqui de Dia dos Pais que é a linha de barbeadores da UOL que é uma marca profissional que os melhores barbeiros e cabeleireiros usam só que dessa vez eles resolveram fazer uma linha familiar para você poder utilizar na sua casa sem dificuldade, são todos os produtos. Ou, tirando esse aqui, que é a pilha, mas o resto tudo é a bateria, você pode ligar. Inclusive esse aqui, que é o shaver de viagem, o Travel Shaver, você carrega ele no USB. USB, então é muito prático e tem para toda a família, tem para tudo, tem alguns produtos que são só para barba, tem alguns que são para barba e cabelo ou pelos, quem quiser, como eu, sou bastante peludo aqui, quiser raspar. Então eu recomendo o melhor presente do Dia dos Pais, tem garantia, enfim, alguns são inclusive resistentes à água. Cara, não tem presente melhor para o seu pai do que essa linha de barbeadores e raspadores, enfim, de cabelo e barba e pelos da UOL. Bom, vocês vão entrar no site agora, aqui embaixo, está o link na descrição, e usem o cupom BARBACASH para 15% de desconto. O cupom só é válido até o fim do mês, ou seja, até o dia 31 de agosto. Então corre lá e compra o presente do seu pai, ou se você é pai, compra o presente para você, que você merece, né, para facilitar a sua vida. É o terror dos barbeiros. Bom, vamos lá, vamos falar primeiro sobre o estádio, né, hoje foi aprovada uma liminar aqui contra o estádio, que eu vou passar para vocês. Bom, o nome do advogado é Vinícius Monte Custódio, né, ele tinha postado inclusive esse texto no Instagram dele, Nesse momento, todas as postagens dele estão limitadas, não dá para ver, né, mas a gente conseguiu fazer o print antes disso acontecer. Então a gente sabe exatamente o que está lá, né, escrito, e a gente vai passar aqui para vocês. Ele disse o seguinte, isso foi no dia 16 de julho, se eu não me engano, antes de sair a eliminar, provavelmente, a data em que ele impetrou esse pedido, né. Vamos lá. Quem me conhece sabe o quão fanático eu sou pelo Clube de Regatas do Flamengo. Portanto, precisei colocar minha paixão clubística de lado para escrever esse texto pelo bem da honestidade intelectual e da correta aplicação do direito urbanístico no Brasil. Considero a desapropriação por asta pública, que ainda está bastante incipiente no país, um instrumento jurídico muito promissor para execução de planos urbanísticos. Sua mais evidente vantagem em relação à desapropriação clássica é a possibilidade de extrapolar, expropriar imóveis urbanos sem dispêndio de recursos do orçamento público, uma vez que é o maior lançador do leilão, o beneficiário da expropriação, que arca com a indenização do expropriado. Contudo, ainda que seja uma excelente ferramenta, O regime jurídico da desapropriação por asta do município do Rio de Janeiro é problemático e a condução da desapropriação do imóvel do antigo gasômetro esbarra em inequívocos vícios de constitucionalidade barra legalidade. O propósito do texto não é atacar o município do Rio de Janeiro, que eu saúdo pelo pioneirismo, diga-se, nem o Clube de Regatas do Flamengo, muito pelo contrário. Meu intuito é, na qualidade de advogado, pugnar pela boa aplicação das leis e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas brasileiras, assim, evitando que minha cidade e Clube do Coração fiquem nacionalmente marcados por esse equívoco. Como eu falei, ele apagou essa publicação no Instagram dele, mas, quando eu vi e tirei esse print, ele estava sendo bastante atacado, muitos duvidando que ele realmente era rubro-negro, outros dizendo que ele só estava querendo aparecer. De fato, advogado e escritório de advogacia não podem fazer propaganda de si mesmo, é proibido pela OAB, mas esse tipo de ação acaba elevando o nome de todo mundo nacionalmente, o que é o caso aqui do advogado citado. Não estou dizendo que ele fez isso para aparecer, ou que ele realmente fez para poder fazer propaganda dos seus próprios serviços, Então, eu não estou acusando ele de nada, mas eu estou dizendo aqui, pelo que a galera estava acusando ele no Instagram dele, o que pode ser entendido como isso. Mas, enfim, de qualquer jeito, eu, como rubro-negro, jamais vou entender um rubro-negro que faz isso, e eu posso dizer com a máxima propriedade, já que eu fui demitido do Flamengo em 2011, e jamais entrei com processo contra o clube, processo trabalhista contra o clube, requerendo meus direitos trabalhistas, jamais fiz isso. Então, eu acho que esse tipo de eliminar prejudica o Flamengo, e, sendo assim, eu, como rubro-negro, jamais faria algo para prejudicar meu time, e eu tenho certeza que você, qualquer que seja o seu time, também jamais faria algo nesse sentido, no sentido de prejudicar o seu time. E eu acho, sinceramente, é a minha opinião, eu acho que esse tipo de atitude prejudica, sim, o Flamengo. A gente tem aqui também a matéria do Diogo Dantas, lá no Jornal Globo, no site do Jornal Globo, falando que o leilão foi suspenso pela Justiça Federal, e ele fala um pouco sobre o que está acontecendo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Após a ação popular movida nessa terça-feira, a Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu suspender o leilão do terreno do estádio do Flamengo, que aconteceria na tarde desta quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 31 de julho. A decisão liminar foi contra a desapropriação por asta pública da área do gasômetro e a publicação do edital do leilão, ambos realizados pela Prefeitura do Rio, que tem 24 horas para se manifestar. Nesta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal já havia tentado adiar o leilão, com a entrada na mesma Justiça Federal com o pedido de liminar, mas este foi negado. Na sede do Flamengo, conselheiros aprovaram a compra do terreno por 138 milhões na noite dessa segunda-feira, ontem, e comemoraram a vitória antes da hora, o que eu acho que não tem nada a ver, porque não foi comemorar antes da hora, porque a aprovação foi dada. Então, nada a ver isso que ele falou, mas tudo bem. Vamos seguir. O argumento do juiz Marcelo Barbie Gonçalves, da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, é que a Caixa é a proprietária provisória do fundo de acionistas que administra o terreno e que a desapropriação deveria passar pelo Presidente da República. O ator da ação, Vinícius Monte Custódio, usou cinco argumentos principais para o pedido de anulação da desapropriação e do leilão, como a falta de definição se o imóvel passaria primeiro para o município ou se seria leiloado diretamente e a alegação de que uma desapropriação deve atender a interesse público, não privado. Mas o ponto destacado pelo juiz Marcelo Barbie Gonçalves foi a necessidade de autorização prévia do Presidente para a desapropriação. Pela lei, um município não tem o poder de desapropriar um bem do Estado ou do Governo Federal. Acontece que o imóvel não pertence à Caixa, mas sim a um fundo imobiliário administrado pela Caixa. Então, não é da Caixa o terreno, né? Mas a ação argumenta que o Banco Federal é o único cotista do fundo e que a Caixa é a proprietária fiduciária do imóvel. Proprietária fiduciária significa que ela tem uma propriedade de forma provisória, já que fundos imobiliários não têm personalidade jurídica. Portanto, diante desse entendimento de que se trata de um imóvel com propriedade de uma empresa da União, o juiz decidiu que a desapropriação depende de uma autorização do Governo Federal. Em suma, sem a prévia autorização por decreto, o ato administrativo ao atacado é nulo de plano direito. E aí tem alguns argumentos aqui que ele fala, eu não vou ficar trazendo tudo aqui, porque senão a gente vai... tem muitos júri de case ali, tá bom? Enfim, então eu quero primeiro perguntar pra vocês o que vocês acham dessa situação, se vocês acham... Qual opinião que vocês têm sobre um advogado que diz que é flamenguista, mas que entra na justiça, na minha visão, prejudicando o Flamengo na compra de um terreno que nem é da Caixa. É de um fundo que a Caixa administra, não é da Caixa. Então, não sendo da Caixa, o governo obviamente poderia fazer isso sem autorização do Lula, no meu entendimento. Eu tinha adiantado que isso poderia acontecer, que iria acontecer uma chuva de liminares, então essa é só a primeira liminar que foi acatada pela justiça, mas acredito que outras ainda virão porque, obviamente, o Flamengo forte com o seu próprio estádio incomoda muita gente. Mas vamos falar também sobre o dirigente do Flamengo, o ex-dirigente do Flamengo, no caso, que esteve celebrando a vitória do presidente Rodolfo Landini no Conselho Deliberativo, aprovando a compra do terreno, enfim, a participação do Flamengo nesse leilão e, obviamente, também aprovando a compra do terreno. Aqui a gente vê uma postagem do Mauro César, postando uma outra foto do Michel Levy, tem uma foto já famosa circulando aí, mas essa seria, essa seria não, essa é uma outra foto do Michel Levy comemorando a vitória do Landini no Conselho Deliberativo. E aí ele fala o seguinte, mas Michel Levy, vice-presidente de finanças na gestão Patrícia Morim, participando ativamente da celebração pela aprovação da participação do Flamengo no leilão do terreno no gasômetro. Com ele na foto, um dos grupos que apoiam o Landin e o Donch. E também teve o Antônio Tabet, que biloco, que foi vice-presidente de comunicação na época do Bandeira, falando o seguinte, comentou, na verdade, uma postagem do Bruno De Laurentiis, parceiro nosso aqui do canal, está sempre comentando, e ele já tinha relembrado uma matéria de 2012, aqui embaixo dá para ver, flaquita a dívida e telefone de volta a funcionar na garra, absurdo, o Flamengo não pagava conta de telefone, é mole? E ele diz o seguinte, parte dessa galera da foto, comemorando ontem, deixava o clube ficar sem telefone antes da Chapa Azul vencer a eleição no fim de 2012. E aí o Antônio Tabet retweeta em cima do tweet dele, falando o seguinte, exatamente, não se deixe enganar o Bruno Negros, aquele velho Flamengo que deveria, até para o Vampeta, está todo aí, o Dodin não pode ser eleito de jeito nenhum. Aí ele está afirmando que o Dunst de Abrantes é o Dodin, quer dizer, pelo menos, leva a entender isso, já que o Dunst é o vice-presidente e é o candidato à presidência e ele está sendo acusado de ter criado um fake que é esse Dodin para atacar o então presidente Bandeira. E aí ele continua falando o seguinte, essa gente não pagava nem a conta de telefone, imagina terreno para o Estado, será o fim do clube. É, rapaziada. Então tem muita gente falando sobre isso, muita gente dizendo que foi apenas uma foto que tinha não só o Michel Levy, mas tinha outras pessoas aleatórias ali na foto, mas outras pessoas dizendo que aquela foto ali é de fato uma foto muito emblemática, simbolizando que traria o retorno de velhos dirigentes, da velha política no Flamengo. Mas eu também quero saber a opinião de vocês, comentem aqui. Eu lembro do Michel Levy lá na Gávea, sinceramente, eu não tenho como acusar, nem como defender nada dele, porque eu não tinha contato direto com ele, mas eu lembro, por exemplo, de uma vez que atrasou, o Flamengo atrasou para chegar em um jogo no Maracanã, e, enfim, eu tinha saído da Gávea quando eu vi, né, o ônibus estava passando pelo meio do maior trânsito que eu já vi na vida, e ele no meio do trânsito, tentando controlar o trânsito, de uma situação completamente caótica, né, e de certa forma até amador, amadora, né, e ele tentando orientar o trânsito ali para que o ônibus do Flamengo chegasse, sendo que o ônibus mudou o caminho, né, que normalmente fazia para ir para o Maracanã, ele foi pelo meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, que é um lugar que sempre tem muito trânsito, no meio da hora do rush, obviamente o Flamengo acabou atrasando. Não estou dizendo que foi a culpa dele, só lembro desse episódio. Mas enfim, o que vocês acham, galera, sobre essa situação? Vocês têm medo que o Flamengo volte a ser esse Flamengo de 2012, que não pagava nem conta de telefone, caso o Dunst seja eleito? Ou vocês acham que o Dunst sendo eleito, o Flamengo continua com a mesma administração do Rodolfo Landim? Não sei também se vocês aprovam a administração do Rodolfo Landim ou não. Então, comenta aí, vamos conversar. Lembrando que também a gente está com a nossa querida parceira BetSat, que é a melhor casa de apostas do Brasil. Tem as melhores promoções, os melhores odds para vocês. Então, pega aquele dinheiro que você ia usar para se divertir, separa uma parte dele e usa para fazer uma fezinha. Quem sabe você não ganha din-din e aí tem mais dinheiro também para se divertir. Lembrando que também você tem a possibilidade de perder. por isso, não vai apostar o dinheiro que você precisa, o dinheiro para pagar a conta, o dinheiro que é necessário. Usa o dinheiro que você ia se divertir para poder apostar. Valeu BetSat, a melhor de todas. Agora eles assinaram com o Zico, irmão. Agora o Zico é BetSat também, é a camisa 10 da BetSat. Então, faça que nem o Zico, vem para a BetSat. Link na descrição e também tem mais um link na descrição que é o link do Mercado Livre, uma camisa do Flamengo oficial, mais barata do que as piratas lá da Tailândia que eu sei que vocês de vez em quando compram, tá bom? Então clica lá e aproveita porque depois vai acabar e você vai ficar reclamando. Cadê a camisa do Flamengo por 155 reais? Pois é, eu avisei. Tá bom? Obrigado a todos por ficar comigo até agora. Nós estamos juntos e eu fui.